Hã, 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 hã Tamek é tá suave, tá de boa, tá tranquilo Dá um papo, Didi João Hoje eu tô pelas partes lá Mal tempão que eu não broto na pista Faz o contato com o mano do book Manda ele separar novinha Porque eu vou atravessar o Brasil Parar na favela, tirar meu estresse Dá um papo, Didi João Como é que tá o capão? Tamek E lá na grota? Tamek Que a visão do Elipa? Tamek E a dezessete? Tamek Como é que tá a zona sul? Tamek Hoje eu tô pelas partes lá Mal tempão que eu não broto na pista Faz o contato com o mano do book Manda ele separar novinha Porque eu vou atravessar o Brasil Parar na favela, tirar meu estresse Dá um papo, Didi João Como é que tá o capão? Tamek E lá na grota? Tamek Que a visão do Elipa? Tamek E a dezessete? Tamek Como é que tá a zona sul? Tamek Merece camisa 10 As novinhas do Barley sentando da aula Merece camisa 10 As novinhas do Barley sentando da aula Ela vai com muita calma Ela vai com muita calma Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai com muita calma Melhor do Capão sentando da aula Melhor do Santamaro sentando da aula Melhor do Morrinho sentando da aula Ela vai com muita calma Melhor do Capão sentando da aula Ela vai com muita calma Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai com muita calma Dá um papo, Didi João Tá, Mek-a tá suave Tá de boa Tá de boa Dá um papo, Didi João Hoje eu tô pelas partes lá Mal tempão que eu não broto na pista Faz o contato com o mano do Buk Manda ele separar novinha Porque eu vou atravessar o Brasil Parar na favela, tirar meu estresse Dá um papo, Didi João Como é que tá o Capão? Tá meque E lá na grota? Tá meque A visão do Elipa? Tá meque E a 17? Tá meque Como é que tá a zona sul? Tá meque Hoje eu tô pelas partes lá Mal tempão que eu não broto na pista Faz o contato com o mano do Buk Manda ele separar novinha Porque eu vou atravessar o Brasil Parar na favela, tirar meu estresse Dá um papo, Didi João Como é que tá o Capão? Tá meque E lá na grota? Tá meque A visão do Elipa? Tá meque E a 17? Tá meque Como é que tá a zona sul? Tá meque Merece camisa 10 As novinha do Barley sentando da aula Merece camisa 10 As novinha do Barley sentando da aula Ela vai com muita calma Ela vai com muita calma Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai com muita calma Merece do Capão sentando da aula Merece da 17 sentando da aula Merece do Santamaro sentando da aula Merece do Morrinho sentando da aula A de Nova Iguaçu sentando da aula Ela vai com muita calma Ela vai com muita calma Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai com muita calma Dá um papo, Didi João Tchau.